Música Muita paz, muita luz, saúde, alegria, prosperidade, tolerância, tantas coisas, quantas qualidades podemos desenvolver dentro de nós e eu estou apenas lembrando e oferecendo a você o que você já tem dentro de você, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar o tema, você é o autor de sua própria história, história com H, viu, não é história com E, porque é uma história verídica, você ao momento ao momento você passa a fazer você, você é o autor do que você é, você chegou até aqui nessa existência e outras e outras existências chegou também, olha que maravilha, estamos aqui, você se faz, é você que se faz, é você que faz o bem ou o mal a você mesmo. Tudo está em nós, todas as coisas estão dentro de nós e quando você descobre isso pela via Amor e Consciência, você já começa a saber como lidar com você e com os outros. Então você escreve a sua história, alguém pode ser um biógrafo que vai escrever a sua história, pode até ser que escreva o que você narrar, alguns fatos que aconteceu, vários, você vai colocar fotos, uma série de coisas, mas quem é que cria essa história sobre você é você. O biógrafo apenas transpassa aquilo que você passou para ele, ou ele sabe de você. Mas quem cria tudo em você é você mesmo. Então nós precisamos ter o bom senso de ver como estamos vivendo, por isso que o canal foi criado para isso. Despertar a consciência em você para que você possa ponderar cada vez mais e ver, eu sou o autor, mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou vivendo, mamãe e papai me fez, eu fui educado assim, assim, fui educada dessa maneira. E agora eu cheguei aonde eu cheguei, eu não sou o autor, é o autor sim, você se faz. Papai e mamãe foram os facilitadores, eles facilitaram para você vir, deram a educação certa para você, o carinho, o amor que eles puderam dar para você. Mas quem está se fazendo pela personalidade, ou refazendo a personalidade desta existência, é você. É você que vai trabalhar no seu ser, o que tem de bom é que você já escreveu uma história, olha, até aqui você é o que você é. E o que tem de bom, maravilhoso, é que você pode reescrever essa história. Fazer um novo começo, como diz o Chico Xavier. Um novo começo. O relacionamento não deu certo, faça um novo começo. Deixa ir embora, é perdoar, perdoar é deixar ir. Não, mas você vai ficar ali remoendo porque você não admite que a pessoa foi embora ou não deu certo. Então você não está, você está sim, escrevendo a sua história, mas negativamente. Então para se escrever uma história maravilhosa sobre você, se construa, claro que tudo isso é simbólico que estamos colocando, se construa positivamente, trabalhando no teu ser, naquilo que você precisa trabalhar. E como é que você vai fazer isso? Quando você se percebe, perceber como você está vivendo. Quando falamos de consciência, não é ser tudo, tudo certinho, tudo direitinho. Claro que não, isso não existe. Nem sabemos ao certo o que é o certo ou errado. Algumas considerações que eu faço, para mim está certo, para você pode ser que esteja errado, são escalas de valores, já falamos isso aqui no canal. Escala de valores, eu tenho os meus valores, você tem os seus. Mas o que eu estou aqui propondo para você, que é uma coisa sadia, que eu sei, tenho certeza disso, é fazer com que você enxergue o que se passa com você para reescrever a sua história. Como eu disse, se algo aconteceu de ruim, reescreva e não entre mais nisso. Reescrever aqui, fazer, você é o autor da sua própria história, é claro que isso é tudo metafórico. Você vai se refazer na história que você está fazendo. Não deu certo? Volte. Refaça. Não faça mais isso. Não volte a acontecer de novo, porque você pode entrar na lei de recorrência. Volte a acontecer as mesmas coisas até você aprender a lição. Que lição? Não sei. A lição que você deve aprender. E a recorrência vem vindo e pega você de novo, e vai de novo, e pega de novo. Pare para pensar nisso. Quantas vezes a vida se repetiu para você, nesse sentido, voltou para você a mesma situação ou parecida. Está certo? É só você ponderar que você vai ver quanta coisa você pode reescrever a sua própria história. Então, você é mesmo o autor de sua própria história. Um beijo no coração. Até o próximo Momento de Amor e de Consciência. Amor e de Consciência Amor e de Consciência